Música A sessão solene de posse dos 40 deputados estaduais eleitos foi realizada na sede do Parlamento Catarinense em Florianópolis. A cerimônia foi prestigiada por um grande público que lotou o hall e as galerias da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira foi quem presidiu a sessão por ser o parlamentar com mais idade entre os de maior número de legislaturas. Nunca é demais lembrar a cada um e a cada uma de nós que nós parlamentares estamos aqui por vontade soberana do povo catarinense. Por isso somos legítimos representantes de um valor universal, a democracia. O mandato dos 40 deputados é de 4 anos e vai de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2027. Entre os eleitos, 16 vão assumir pela primeira vez e 24 foram reeleitos. A deputada Ana Campagnolo, que vai exercer o segundo mandato no Parlamento, foi quem recebeu mais votos entre todos os empossados. Tenho certeza que a Assembleia vai continuar sendo a melhor Assembleia do Brasil. Santa Catarina já é o melhor estado e a Assembleia com certeza vai manter esse título. Com harmonia também no diálogo com os outros poderes. A Assembleia Legislativa está se articulando muito bem na conversa, no contato com o governador do estado. Estamos muito contentes com esse resultado no nosso estado e esperamos que essas boas expectativas se consagrem nesses próximos 4 anos. Durante a cerimônia, os deputados eleitos assinaram o termo de posse e prometeram manter, defender e cumprir a Constituição Brasileira e a de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello, que acompanhou toda a cerimônia, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Parlamento e da relação dos deputados com o Executivo. Conheço a totalidade dos deputados, já fui deputado estadual por 4º mandato, já fui presidente dessa casa. Então a gente sabe como é que se conversa, como é que se faz o trato político. É uma casa aqui de conversa, é uma casa de leis, é uma casa importante para ser parceira, cada um cumprindo com o seu papel dentro do que manda a Constituição. Cada um cumprindo o seu papel e cada um sabe perfeitamente qual é o seu papel para cumprir.